Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o que aconteceu no final do Final Fantasy VII Remake. O final do jogo foi bem confuso, não foi igual ao original, eles mudaram algumas coisas ali que você só acaba percebendo no final do jogo, principalmente depois que a gente encontra o Red lá no prédio da Shinra e isso abre margem para várias interpretações do que é essa versão do Final Fantasy VII Remake e do que serão os próximos capítulos. Então tem muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Se inscreve no canal, é importante que você se inscreva no canal para continuar ajudando. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, me segue lá na Twitch que é onde estão rolando as lives do Final Fantasy VII. Já acabou, mas a gente vai começar a jogar outro jogo, o arroba louco Baltar e vamos lá para o vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de a sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, esse vídeo é um bate-papo a respeito do Final Fantasy VII Remake, mais precisamente do que aconteceu no final do jogo, do que foi, do que a Square pensou para esse jogo, porque a princípio todo mundo pensou que seria um remake e não a tal da reimaginação, que tanto tem se falado hoje em dia. Então é bem óbvio que esse vídeo aqui é um vídeo cheio de spoilers do jogo. Eu recomendo que você jogue, o jogo é muito bom, o jogo é sensacional, principalmente se você é fã do original. Se você é fã do original, eu tenho 500% de certeza de que você vai gostar, mas se você não jogou o original, ainda assim vale a pena, ainda assim vale a pena, é um jogo excelente. Então vamos lá pessoal, eu queria ter alguém para poder conversar, para poder debater, porque a pessoa que eu joguei hoje em dia, o meu primo no caso, ele mora na Bahia, então a gente não tem mais essa proximidade para poder conversar sobre o jogo. Eu queria muito mandar o videogame para ele, mas como o jogo sai no ano que vem, eu vou tentar, o computador dele já não roda e tal, vou tentar dar um computador para ele lá e dar o jogo, porque eu tenho certeza que ele vai se amarrar. Então eu queria ter alguém para poder conversar sobre o final do jogo aqui no canal, mas infelizmente eu não tenho. Bom, o jogo, eu achei, o jogo foi mais ou menos ali 40 horas de jogo que eu terminei, eu fiz algumas missões secundárias, quase todas as missões secundárias, a não ser que tivesse algo muito escondido, que eu não consegui fazer, ou que eu não consegui encontrar. E eu pensei que eu acharia o jogo grande, né? Eu falei assim, não, só aquela parte de mídia vai ficar muito grande, mas na verdade, na verdade, no final das contas ali eu achei pequeno, né? Quando o jogo acabou, eu falei assim, cara, ficou aquela sensação de quero mais, quero continuar, até porque uma das dúvidas que eu tinha, e eu fiz questão de não assistir nenhum vídeo e nenhum spoiler, era de onde o jogo ia parar, porque no original eu pensei assim, vão ser três partes e quando acabar, né? Quando acabava o primeiro CD do original, é onde vai acabar. Então, e no caso o que acontece, o primeiro CD acaba na morte da Aerith, né? Lá no templo dos Ancients, né? No templo dos Cetras. Então ela vai até lá, né? Ela vai tentar invocar a White Materia, e o Sephiroth chega, né? E mata ela, e ali acaba o primeiro CD. Aquela ali é, sem dúvida, uma das cenas mais emblemáticas da história dos jogos, né? E é uma cena muito importante, muito importante para as teorias que a gente tem para o final do jogo. Mas o jogo acabou muito antes. O jogo acabou exatamente ali na parte onde eles fogem do prédio da Shinra, e eles vão atacar, né? Vão salvar a Aerith, né? Acabam encontrando o Head. E ali tem alguns confrontos, o Sephiroth aparece, ele mata o presidente da Shinra, o Rufus aparece, o Claudio luta com o Rufus. Exatamente, exatamente como acontece no original. Exatamente. Só que o que faz você ter uma bugada, né? Esses lapsos, assim, igual o Claudio, que o Claudio buga o tempo inteiro. Tanto no jogo original, quanto no remake. E você não sabe muito bem o que está acontecendo ali quando ele dá essas bugadas. Parecem lembranças do jogo original. Só que a gente... Como o Claudio sofreu vários traumas no jogo, né? Ele tem essa dupla personalidade dele achar que é o Zack. Ele foi um clone fracassado do Sephiroth, né? Ele teve células de Genova injetadas nele, assim como o Zack. Então ele dá essas bugadas e isso mostra algumas partes, assim, no jogo. Inclusive tem uma parte que ele fala alguma coisa do passado e a Tifa dá uma... Dá uma porra, que porra é essa, né? E isso são coisas que só acontecem bem mais lá pra frente, né? A partir de Nibelheim. Quando ele conta a história do que aconteceu em Nibelheim. E a Tifa começa a pensar assim, porra, que merda que ele tá falando? Não foi bem assim que as coisas aconteceram. Então, quando chega no final e aparecem aqueles... Os whispers, né? Os murmúrios. A Aerith dá um toque ali no head e ele fala que ele conseguiu obter o conhecimento, né? O entendimento do que são aqueles murmúrios. E, na verdade, eles são guardiões do destino que estão ali pra garantir que o destino aconteça da forma que ele tem que acontecer. Que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Só que aí você pensa assim... Porra, aquilo não tinha no jogo original. E se eles não pretendem mudar alguma coisa, pra que eles vão colocar ali guardiões do destino que precisam garantir que o destino aconteça como vai acontecer? Ou seja, eles têm intenção de mudar alguma coisa na história. E aí você começa a entender, né? Quando chega ali naquela parte do head, eles falam assim, ah, os guardiões do destino. Eu falei assim, porra, alguma coisa eles vão tentar mudar na história. E mais da frente, quando o Sephiroth, ele mata o presidente Shinra, isso você não vê no jogo original. Você só chega lá na peste da Shinra e ele tá com a espada, com a massa muni cravada nas costas. O Barret salva ele, o Sephiroth vem e mata. E, no caso, o Sephiroth mata o Barret. Ele pega e crava a massa muni no Barret de uma forma que lembra... Não de costas, né? Eu acho... Não lembro se foi de costas que ele matou, mas me lembrou ali. Falei, pô, mataram o Barret? O que é isso? Aí os murmúrios aparecem e parece que o Barret morre e depois ele volta à vida. Os murmúrios entram ali nele e garantem que ele não morra ali. Então aquilo ali ligou um alerta assim, porra, eles vão mudar. Aí você começa a voltar no jogo e entender exatamente o que aconteceu. Porque aqueles murmúrios, eles aparecem bem lá no início. A primeira hora que aparece o murmúrio é quando o Claudio tá fugindo. E, na fuga, ele acaba encontrando a Elif, né? Só que ele tá correndo numa rua aberta, né? Então, tipo assim, dá a impressão de que você poderia ir pra qualquer lado quando ela começa a se bater no meio da rua porque os murmúrios aparecem e acaba chamando a atenção do Claudio, né? E é engraçado, assim, que você tá andando, você tá olhando pra todos os lados, que a parada é bem ampla, e você vê ela bem longe, assim, se batendo. Você fala, caralho, a Elif ali, você corre. Então, parecia que os murmúrios, eles apareceram pra falar, ó, o Claudio tem que encontrar com a Elif aqui. E você não entende o que é aquilo ali, até aquela parte. Você só consegue entender no final, mais na parte do Barrete. Nem quando não acontece o negócio com a Elif e com o Red. E é engraçado que é a Elif que dá o tal do conhecimento sobre o que são os murmúrios pro Red. E depois, o Claudio, ele não é escolhido, né? Os caras da avalanche lá, o Barrete, fazem uma reunião e não escolhem ele pra atacar o Reator Mako 7. Só que aí os murmúrios aparecem, né? Logo depois, ele vai lá e dorme e tal, e a Tifa acorda ele de manhã com os murmúrios atacando a favelinha ali onde eles moram. E a Jessie acaba machucando o pé. Aí teria que ir outra pessoa, né? Pra poder fazer a explosão. E vai o Claudio, né? Eles não tem quem chamar. Chamam o Claudio. E isso tudo faz com que o caminho do Claudio e da Elif se cruze de novo. Porque exatamente lá na explosão do Reator Mako 5, que vem aquele Air Buster, né? Acho que o inimigo, que a Tifa não consegue segurar no Claudio, né? Ele não consegue jogar um negocinho e ficar preso. Ele cai em cima da igreja e acaba conhecendo a Aerith e o Reno, que também aparece ali. E eles acabam fugindo, né? Então você vê que os murmúrios, eles ficam ali pra garantir que os acontecimentos do jogo original aconteçam. E isso rola. O jogo é exatamente igual. Tirando os flashes que o Claudio tem. O Sephiroth aparece como alguém que parece ter algum certo controle da mente do Claudio, né? E isso acontece no original também. Porque o Claudio acha que ele tá indo no original, atrás do Sephiroth, por vontade própria. Mas na verdade ele tava sendo controlado pelo Sephiroth, assim como ele controlava os outros clones que receberam células de Gênova. E ele tem essas visões do Sephiroth, inclusive conversa com o Sephiroth, mas você não entende ali muito bem por que o Sephiroth aparece nessa parte do jogo, né? Por que ele já tá aparecendo ali. E já no final, depois que você vence o Rufus ali e tal, que eles fogem de moto e que você vai pra parte do jogo, que é um mundo, que seria o mundo aberto, né? Seria o World Map, onde o jogo realmente começa no original, os murmúrios aparecem de novo e o Red fala que se eles fracassarem, eles não vão conseguir mudar o que aconteceu. E ele tem uma visão que é exatamente o final do Final Fantasy VII original. 500 anos depois de tudo o que aconteceu, o Red acho que tem 48 anos no jogo, ele é velho pra caralho, o cachorro, e ele tá correndo com dois filhotes e ele olha pra Midgar, né? E Midgar tá ali destruída e tal, porque quando o meteoro chega e a White Materia impede o meteoro, Midgar acaba sendo destruída e tá cheio de planta, ou seja, o planeta sobreviveu a toda aquela ameaça e o Red parece que foi o único que ficou vivo ali depois de tanto tempo. Então, ele também tem essas lembranças e ele fala que se eles fracassarem ali, as coisas vão acontecer, ele dá a entender como aconteceram no original. A Aerith diz, quando o Sephiroth aparece, parece que o destino não tem que acontecer da forma que vai acontecer, ou seja, eles podem mudar. A Aerith parece que sabe de alguma coisa, o Claude parece que tem lapsos do que aconteceu no passado, e o Sephiroth também parece que sabe, então parece que há uma batalha ali entre a Aerith e o Sephiroth, e no meio de tudo tem o Claude. Então, eles vão em diante, acabam derrotando os murmúrios, e o que é interessante dos murmúrios é que eles viram um super monstro lá, e acabam soltando três murmúrios menores, que um te bate com uma espada, um te bate com a mão, e um te bate atirando, como se fosse ali uma analogia aos três personagens principais do jogo, o Claude, a Tifa e o Barrette. E eu não sei muito bem o que aquilo ali pode dizer, tipo, você derrota os três, então você libera o destino daqueles três personagens ali, e eu não consigo entender o que aconteceu muito bem. Aí a gente derrota eles, vem o Sephiroth, e é o Sephiroth, na minha opinião, de verdade, não é um clone, ele aparece ali, solta a asinha lá do último Sephiroth que a gente enfrenta no original, a gente luta contra ele, eu achei isso muito forçado, porque foi uma batalha inventada, mas a gente entende que eles teriam que dar um final grandioso pro jogo, porque se o jogo acaba, como acaba ele chegando ali no final da pista, e tendo a visão aberta do mundo, as pessoas iam reclamar, iam falar, porra, caralho, o jogo acabou do nada, não teve porra nenhuma, não sei o que, e nesse caso não, só que eu achei que foi um pouco forçado, não tinha necessidade, mas a gente entende pelo fato do jogo ser um jogo vendido em capítulo, o cara tem que dar um encerramento pra cada jogo, então eles vencem o Sephiroth, que não foi vencido, porque depois ele aparece lá, indagando algumas coisas com o Cloud, e depois aparece algumas lembranças também do... aparece alguma CG, né, como se o Zeke não tivesse morrido depois que eles fugiram do laboratório da Shinra, ele e o Cloud. O que acontece? Eles foram levados pra lá, pra ser transformados em clones do Sephiroth, receberam células de Gênova, e eles acabam escapando. O Cloud tá em coma, então o Zeke carrega ele, né, eles vão... eles chegam até muito próximo de Midgar, até que aparecem vários soldados da Shinra, o Zeke luta contra eles, vence, o Cloud tá lá em coma ainda, só que depois ele fica muito ferrado, e vem um soldado da Shinra, né, e executa ele, né. E depois o Cloud acorda, pega a espada do Zeke, e aí que começam as loucuras do Cloud em achar que ele é o Zeke. Tanto que na parte que eles chegam no parquinho, tá ele e a Aerith lá, ela fala do cara que ela namorou, que foi o primeiro amor da vida dela, e o Cloud não se lembra do Zeke, né, como se o Zeke não tivesse existido. Então ele tem uma dupla personalidade ali, que é uma coisa bem louca, e só lá pro final do jogo mesmo, que depois de uma conversa com a Tifa, quando eles caem lá no Poço de Mako, a Tifa ajuda ele a ativar a parte da memória dele, e lembrar quem ele realmente é. E lá no final, né, a gente vê que o Ed, ele não morreu, como no original, mas depois os próprios murmúrios aparecem pra matar ele, né. Tanto que a tela fecha, e ele joga o Ed pra fora do prédio, você ouve o barulho da janela quebrando. Então o Ed que não morreu no primeiro momento, quer dizer, a Jessie e o Biggs morreram, no original os três morrem. Nesse o Ed viveu, ficou vivo, eu falei assim, pô, mas o Ed ficou vivo, não consegui entender, eles mudaram a parada, e eles mataram o Ed no final, e depois aparece o Biggs vivo. Então parece que eles derrotando ali os murmúrios, tudo ficou em aberto pra o que pode acontecer no próximo jogo. é uma situação complicada, porque eu queria realmente ver o remake. Eu queria realmente que fosse o jogo original. Eu queria que fosse o jogo original ali, do início ao fim, explicando mais coisas. E lá no final ele dá uma parada assim, a jornada continua, sem saber o que vai acontecer, né, uma frase mais ou menos assim, que aparece, que deixa em aberto, né, a Tifa até fala assim, ó, daqui pra frente é um mundo vasto, que dá até a entender, né, que eles vão fazer um jogo mundo aberto, porque o World Map era um mundo aberto, então o próximo jogo provavelmente vai ter esse fator mundo aberto. Mas o que vai acontecer dali pra frente, quer dizer, depois que eles venceram os murmúrios, e que eles podem mudar o destino, o que que vai acontecer? Né, será que a Aerith vai ficar viva? Porque seria até interessante, de uma forma, que, por exemplo, se eles fracassassem ali, tudo ia acontecer igual o original, né, o planeta é salvo, mas a Aerith morre, né, e a Aerith, ela foi a responsável, né, ela viajou ali, depois que ela morreu, ela viajou pelo Lifestream, e ela conseguiu ativar a White Materia pra poder salvar o mundo do meteoro, que foi chamado lá pelo Sephiroth, mas se ela não morre, né, se ela não morre, é uma parada que seria até interessante, porque aquela cena dela morrendo, é uma cena emblemática, né, eu lembro de quando aconteceu aquilo ali, o meu primo não tava comigo, porque foi tipo num domingo de noite, e ele tinha aula no dia seguinte, alguma coisa assim, e eu tava jogando, né, quer dizer, não esperava aquilo ali, não esperava, e quando eu vi ela morrendo, né, o Sephiroth vindo e enfiando a parada, eu falei assim, what the fuck, o maluco, what the fuck, aquilo ali nunca tinha acontecido em nenhum jogo, os caras simplesmente pegaram um personagem, que tinha um carisma absurdo na história, e mataram, e eu fiquei assim, caralho, ele não vai acreditar, quando eu contar essa porra pra ele, o que aconteceu, então, eles tirando isso do jogo, né, o jogo perde quase a alma, o sentido de existir, só que, só que, imagina, que eles não matam a Aerith, e eles acham que tá tudo bem, e num determinado ponto da história, a Aerith, que parece que sabe o que vai acontecer, parece que sabe o que vai acontecer, é, sei lá, conta pro Cloud, ou tenta fazer ele entender, de alguma forma, mas no final de tudo, o Sephiroth vence, né, vem o Meteoro, acaba com o mundo, e mata todos eles, e acaba Final Fantasy VII, né, porque, cara, ficar lançando uma porrada de coisa de Final Fantasy, também, é uma pica, né, eu acho que a história tem início, meio, e fim, né, ficar, porra, postergando, 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 os caras vão só se enrolando, se enrolando, vai entrando um monte de brecha ali, que você vai querer cada vez mais explicação, mais explicação, e explicações, que nunca vão vir, então o jogo, ele parece, na minha opinião, né, eu não entendi muito bem ele como se fosse uma viagem no tempo, da Aerith voltando no tempo, ou do Sephiroth voltando no tempo, não, me parece que ele ocorre em dimensões paralelas, e o fato do Cloud ter caído já no Marco, e de ter sido injetado as células de Genova nele, ele consegue, meio que enxergar os dois mundos, porque só quem, isso só acontece com o Cloud, com o Sephiroth, que teve células de Genova injetadas nele, e com a Aerith, que é uma cetra, e é o destino da Aerith, no caso, salvar o planeta, porque lá no original, quando o Cloud cai, de cima da igreja, ela diz pra, pra ele, que a mãe dela, né, a mãe dela, que não é a Elmira, é a Yufana, alguma coisa assim, né, que a Aerith é filha do professor Ghest, com a Yufana, e ela dá white materia, pra Aerith, só que ela não sabe o que fazer, e é exatamente, quando eles matam, quando o Sephiroth mata ela, que cai a white materia ali, que vai pro fundo, do oceano, então, a Aerith tem um destino, certo, né, que é salvar o planeta, e isso foi feito no original, só que, por que agora, ela sabendo das coisas, ela ia querer mudar, né, porque ela parece que sabe, e o por que o Sephiroth, o Sephiroth, ele, ele tem aquela, aquela parada dele, de querer destruir tudo, por que ele é filho de Gênova, só que na verdade, ele não é filho de Gênova, ele é um, ele é um filho do, do Ojo, né, ainda existe uma suposta, teoria de que ele seria filho do Vincent, por que o Vincent, ele teve uma relação, com a, com a Lucrécia, né, antes do Ojo, então, existe essa teoria, também, mas a princípio, ele é filho do Ojo, ele consegue, porra, viajar no tempo, no Lifestream, e o caralho, mas ele não consegue descobrir, que ele era filho, da Lucrécia, ele era uma pessoa, ele era uma criança, normal, embora ele tenha sido, um experimento, então, por que tanta raiva, entende, é complicado, eu acho a história do jogo, incrível, e a gente já viu, o que aconteceu, em uma perspectiva, né, ou, eles conseguem salvar, o mundo, no final de tudo, e seria interessante, até, ver o jogo, em outra perspectiva, o que aconteceria, se eles pudessem mudar, o futuro, para poder salvar, a Aerith, e, no caso, ter um fim, desastroso, né, porque como ela que salva tudo, no caso, isso não aconteceria, então, são muitas teorias, né, muita coisa, em aberta, o jogo ficou, com, te deixa com vontade, quero mais, eu queria, eu ficaria jogando, aquela porra ali, cara, eu queria ver Nibelheim, porque é a parte mais incrível, do jogo, né, Nibelheim, é a parte mais incrível, 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 do jogo, e também, na parte lá, onde conta a história, do professor Ghast, aquela parte, no gelo e tal, cara, embora o jogo, seja 40 horas, ali, porra, não, 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 não foi cansativo, para mim, não foi cansativo, porque, no Final Fantasy, os personagens, eles roubam a cena, cara, todos eles, todos eles, são incríveis, todos os personagens, o Claude é foda, a Jess é foda, o Biggs é engraçado, o Ed é engraçado, o Biggs, é um personagem, que ficou maneiro também, ganhou um, uma atenção, a mais, a Tifa é incrível, 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 a dublagem é incrível, tudo, a forma como, como eles agem, é muito humano, entendeu, o Barretti, você vê, no primeiro, você sabia, que o Barretti, era meio louco, meio revoltado, porque ele ficava, se mexendo, gritando, pulando, aquele bonequinho ali, e agora, você vê, como ele age, assim, de cabeça quente, quer destruir tudo, quer resolver tudo, e tal, e, no original, isso até culmina, ele perdendo, a liderança do grupo, o Claude, passa a ser, o líder do grupo, e, e a Aerith, né, cara, é, na minha opinião, são os melhores personagens, dos jogos que criaram até hoje, né, eu, eu tenho uma identificação, muito grande, com esses personagens, como não tenho com nenhum jogo, então, se você jogou o jogo original, né, ah, pô, mas tá 250 reais, não sei o que, você pode até esperar sair a versão do PC, porque, os gráficos, algumas partes ali, não ficaram tão bons, o PC vai ter uma versão, na minha opinião, infinitamente melhor, agora, se você vai ter a mesma experiência no PC, ligando a After Banner, o caralho, eu não sei, pra mim, foi excelente, muitas vezes ali, eu me senti jogando, o jogo, original, né, senti aquela, aquela nostalgia, e falei, caralho, dava aquele lápis, igual o do Claude, aquele trigger, e eu falava assim, caralho, olha, parece que eu voltei no tempo aqui, né, um déjà vu, por conta da música, por conta da ambientação, da música, dos personagens, da história, né, de estar jogando no videogame, então, cara, é, sei lá, eu achei incrível, quero ver o que eles vão mostrar, tenho medo deles destruírem, a parada, né, porque você mexer num clássico, é complicado, e, é isso aí, talvez, a explicação pra tudo, esteja naquela música, hollow, a gente vai ter que, analisar, melhor, o que aquela música quer dizer, a música que toca, no final, do jogo, parece ser uma música, que fala da Aerith, mas também fala um pouco do Claude, tem que analisar, né, porque tudo ficou em aberto, eu espero que o outro jogo, seja um jogo mais livre, o próximo jogo mais livre, que, lógico, tenha mais atenção aos gráficos e tal, mas eu acredito que, por mais que eles mexam, não vai decepcionar, porque vai ser maneiro ver outra perspectiva também, embora, eu quisesse ver, o jogo original, completo, pessoal, deixem as teorias de vocês, aí embaixo, se inscreve no canal, pra ajudar, e, me segue lá na Twitch, também, Ville Prime, lá, pra poder ajudar, o canal, e, vamos discutir, né, agora que eu já zerei o jogo, eu quero ver a teoria, que todo mundo tem, aí, sobre o Final Fantasy VII Remake, um grande abraço, a todos, e, até a próxima!